E aí galera do APTV, olha só, hoje estamos aqui em Pedreira, essa cidade linda do Circuito das Águas Paulistas e a primeira participante de hoje é a estudante Giovanna. Tudo bem com você? Tudo bem. 15 aninhos, gente, é estudante. Eu tô achando que a Giovanna vai ganhar din-din. E você que tá em casa, eu vou explicar a brincadeira como que funciona. Giovanna, nós temos palavra de nível fácil e difícil, sendo que fácil você ganha 20 ou na hora e difícil 50. Como que vai ser, Giovanna? Fácil ou difícil? Fácil. Fácil? Melhor garantir o din-din no bolso, né? Muito bem, vamos lá. Tira uma palavrinha sem olhar aqui de dentro, não pode olhar. Eu acho que dá pra ganhar, hein? Eu quero saber, cadê a torcida da Giovanna, gente? Pincel na mão, Giovanna. Agora é com você. A palavra é dissentia. Não vale assoprar, galera da plateia, não vale assoprar. Manda ver, Giovanna. Atenção. O que você acha? Você acertou ou ganhou? Ganhou? Acertou ou perdeu? Conhecei essa palavra? Não. Tem noção do que significa? Não tenho noção. Não? Não, 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 não. Um, dois, três e já. A palavra dissentia, ela é com dois S. Então vou só corrigir aqui, olha, que ao invés desse C, seria S, S, tá bom? O que será que significa essa palavra? Não tenho ideia. Meu Deus, diferente, né? Vamos olhar aqui. Dissentia, significa sentir diversamente, discordar, divergir, não combinar, tá bom? Então é isso aí, tudo de bom pra você, minha linda. Obrigada. Até. A Miriam é a mãe da Giovanna, né? Não deu certo pra Giovanna, mas eu confio em você, Miriam. Vamos tentar. Tá com sorte hoje? Acho que sim. Oba, então vamos lá. Fácil ou difícil? Você quer ganhar 20 ou 50? Eu não sou garanciosa, vou na fácil. Vai no fácil? Então vamos lá garantir esse din-din no bolso. Atenção, mãozinha no envelope, sem olhar, sem olhar, tira uma palavrinha. Ô gente, moleza essa palavra, ela vai acertar, eu tenho certeza. A palavra é a distringência. Vamos ver se a Miriam ganhou din-din na hora? A palavra é a distringência. E é com D, mudou. Esse izinho não tinha, gente. Por causa de um I, você perdeu 20 reais. É pegadinha. A distringência, o que significa? Lê pra nós, Miriam. A particularidade ou característica daquilo que possui propriedades a distringência. Tá bom? Beijo pra vocês. Valeu, gente. Até. Obrigada. Imagina. Ai, gente, ninguém ganhou ainda aqui no quadro Como Vai Ser Português, mas o André tá confiante e o mozão dele, né, que tá ali, falou, não, amor, vai no difícil que você vai acertar, vai me levar pra jantar. Então, André, vai no difícil mesmo? Vou. Sem olhar, tira uma palavrinha só. Ai, 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 ai. Olha, eu acho que ele vai acertar. Olho no quadro, pincel na mão. Um, dois, três, a palavra é isóceles. Não vale assoprar. Será que ele vai acertar? Meu Deus do céu. Será que ele acertou? Gente, ele tá tremendo. É lógico que é 50 reais, né, moça? Atenção à revelação. Se ele acertou, ele acaba de ganhar 50 reais. Cadê o beijo de comemoração dos 50 reais? Cadê, 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 cadê? Isóceles, o que significa, afinal de contas, essa palavra? Lê pra nós aqui, André. Que tem dois lados iguais, trapézio, cujos lados não paralelos são iguais. Muito bem, muito obrigada por ter participado. Tudo de bom pra você. E olha, você que tá nos assistindo, o quadro Como Vai Seu Português fica por aqui, ó. Cinquentão pro André curtir com a namorada. E quando você nos vê na rua, gente, vem pra cá brincar com a gente, que eu tô doida pra ver como tá o teu português e te dá um monte de prêmio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, pedreira! 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 Tchau, pedreira!